Tipo guerrilha É MC Valente Ilumina na portança, chaminha, quebrada minha voz, rola pelo mar Fortaleza quem me fortalece, de igual pra igual é nóis que tá Com dinheiro ou sem dinheiro, de nave ou até não nasci em berço de ouro Mas meu filho vai, eu tenho fé no peão pela quebrada Fica um monstro de vai e vem, vem de paz Chama atenção deles e delas também O nosso estilo é picadilha demais, mas Cordão de ouro, pregandão e o bando é zica pra trás E só quem tem fé em Deus, levanta a mão pro alto Os humilhados, serão exaltados Vou chegando de quebrada, ruim, já deu minha conta Falsos amigos, só falam mal pelas costas Por onde vou, dia em um, vejo o olhar de inveja Ai, que saudades do tempo que eu via, tive secreto Um pobre em bairro nobre, antes era piada A filha dos bacanas sabe que os mateiros tem mais pegada Pode rir de mim, mas não desacredita não É só questão de tempo, a minha goma no Leblon A rapaz de canhene, me leva pra balada Ô mulher concha, ninguém entende nada Mori, mori, não é, eu vou numa responsa Quanto você pês com peixe, eu caçei várias onças Nisso tudo, o curioso sempre tem que ser citado Minha vida é de rico, mas minha alma é de favelador Não, me ilumina na morta, sem caminha Quebrada minha ponte, rola pelo mar Fortaleza, quem me fortalece De qualquer coisa, ela escritar Com dinheiro ou sem dinheiro De nave ou a perna, eu nasci em berço de ouro Mas meu filho, velho, eu tenho fé no peão Pela quebrada, de carro monstro, de vai e vem Vem de paz, chama atenção deles e delas também O nosso estilo é picadilha demais Mas cordão de ouro, pregadão e o bando é zica pra trás E só quem tem fé em Deus, levanta a mão pro autobus Humilhados, não exaltados Vou chegando de quebrada Ui, cadê minha conta? Faço os amigos, só falo mal pelas costas Por onde vou, dia em um, vejo o olhar de embreza Ai, que saudades do tempo que eu via de bicicleta Um pobre em bairro nobre, antes era piada A filha dos bacanas sabe que os malteiros tem mais pegada Pode rir de mim, mas não desacredita não É só questão de tempo, a minha goma no Leblon A rapa de canhene, me leva pra balada Ô mulher concha, ninguém entende nada Mori, mori, não é, eu vou numa responsa Quanto você pês com peixe, eu cacei várias onças Isso tudo, o curioso sempre tem que ser citado Minha vida é de rico, mas minha alma é de favela Não, ilumina na portância de a minha Quebrada minha voz, rola pelo mar Fortaleiro quem me fortalece Igual velho, não é nós que tá DJ Wilton na batida Tô na das senhoradas Tô te mandando um papo Ô velho não confunde O money de Garfunck É o terror do Youtube Se ligou?